Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Dua Links aqui no canal. Hoje dia 12 de janeiro, dia de grandes novidades aqui no Dua Links, dia de aniversário. Parabéns Konami! Não nos tirei muito o dinheiro, mas tivemos aí várias coisas lançadas. A estrutural, a selection box, temos aí campanha, packs aí a metade das gemas, muita coisa. Chegou o Monster Reward ao Dua Links, mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui, review, é o novo estrutural aqui, o Zord of Paladin. Falar aqui das cartas reprint, especialmente das cartas novas, como é óbvio. Já sabem, deixem o gostei, inscrevam-se no canal, partilhem aí o vídeo com os vossos amigos, clãs, comunidades. Deixem as vossas opiniões sobre o estrutural aí nos comentários. Depois, mais logo, vou estar pelo Discord. Lá está, eu vou fazer ainda review da selection box também. E depois, amanhã, temos aí no canal a abertura, por isso, fiquem por aí, já sabem. O vosso apoio é sempre bastante agradecido. Mas, para começar, temos aqui Zord of Paladin, estrutural, que inclusive vem aí com a skill que nós temos para desbloquear. Já vou dar um olhinho nas skills. Mas aí, este é mais um estrutural focado nas mecânicas de Dark Magician. Temos aqui coisas de Dark Magician, mas também temos aqui coisas de Buster Blader, porque foca em fazer o Zord... O Zord não, o Dark Paladin, neste caso. E vemos aqui, temos aqui algumas cartas Rewards. Temos aqui Rewards, o que quer dizer Reprints. Dark Egg Sealed Fusion. Temos aqui Reprints. Isto, cartas de raridade. Nós temos aqui o Buster Blader, para fazer o Dark Paladin. Mas também temos aqui Reprints da Magician Navigation. Carta muito, muito topa em Dark Magician. Quem não sabe, para mim tive cara um Dark Magician na mão. Um Dark Magician na mão, mais um Mago Negro, um Dark Spellcaster, nível 7 ou menor do deck. Já trouxemos, já viu aí muito, já tive aí muita presença no meta. Já tivemos aí vídeos no canal, já tive bem presente na QC, já topou QC. Bastante nice. E temos aqui outro Reprint, que é aqui Diffusion. Magia rápida. Bom, eu agradeço ter a terceira cópia. É uma carta, assim, uma tech específica. Uma carta que foi utilizada aí, tipo, mais side deck contra Melodias, por causa lá da Bloom Diva e assim. Mas não é uma carta aí, sim, muito importante. Agora, o que é importante são aqui as cartas de raridade. E cartas novas, neste caso. Temos aqui duas URs novas e duas SRs novas. Uma das URs não é propriamente nova, é uma arte alternativa aqui do Dark Paladin, que é o Monstro Kappa. Este Monstro Fusão nível 8, Dark Magician mais o Buster Blader. 2.900 de ataque, 2.400 de defesa. Se eu não estou em erro, eu só tenho uma cópia, mesmo da outra arte, da arte normal, que já saiu bem aí em 2017. Para aí, é um pack bem, bem lá atrás. Mas, se eu não estou em erro, é o pack dos Zombies, dos Vampiros, neste caso. É o pack do Gozuki, que traz esta fusão e a outra de Buster Blader. Mas, basicamente, durante o turno, qualquer um dos jogadores, como numa magia é ativada, podemos descartar uma carta. Negamos a ativação e destruímos essa carta. E ele, lá está, pode ativar esse efeito. Quantas cartas tivermos para descartar da mão, é quantas magias nós podemos negar. E ainda ganha 500 de ataque por cada dragão no campo ou no cemitério de qualquer um dos jogadores. Também, bastante, bastante nice. A skill, já vamos falar aí dela, ajuda a fazer isso, mas é um bocado... É uma skill focada em fazermos o Dark Paladin e fusionarmos só com o Dark Paladin. Que não é, propriamente, o ideal. Mas, eu já vou lá. Agora, temos a outra UR nova, a UR propriamente nova, que é aqui a Strength in Unity. Esta magia contínua, basicamente, diz aqui, se invocarmos por ritual ou por fusão, usando monstros Blue Eyes ou Dark Magician, podemos fazer target a uma carta que o oponente controla ou no seu cemitério e banir essa carta. Era o que nós precisávamos. Mais maneiras de remover. Eu vou dizer aqui, ritual ou fusão, no deck de Blue Eyes, com o Ultimate Dragons, que adiciona ali a Polymerization e tudo mais, até podia fazer ali uma coisa engraçada no deck Dark Magician. Igual, até... porque eu acho que funciona com o Eye of T-Meas. Por isso, banir ali uma carta, no caso de Dark Magician, é só mais uma opção de banir uma carta. Porque já temos várias maneiras de conseguir isso, nomeadamente, círculo, círculo combado ali com a navegação, a invocação de um Dark Magician, o próprio Iban Illusion Magician, o XYZ que veio aí recentemente. Mas, tudo bem. Podemos enviar ainda esta carta face-up do campo para o cemitério. Fazemos target a um nível 7 ou o maior monstro normal no nosso cemitério e adicionamos à mão. Também, 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 também. Lá está, maneira de reciclar ali Dark Magician ou o próprio Blue Eyes. Hum, ok. Interessante. Não sei se encaixará mesmo. Mas, ainda assim, é uma carta interessante. Não é a carta mais interessante deste estrutural. Mas, já vamos ver aí. Temos aqui, agora, SR Nova. Temos aqui uma armadilha, que é a Destin Rivals. Se controlarmos um Blue Eyes White Dragon ou um Dark Magician, negamos os efeitos de todos os monstros virados para cima, que o oponente controla, até ao fim do turno. Bom, negatezinho. Basta controlar Dark Magician ou Blue Eyes. Eu consigo ver isto, a entrar, nomeadamente, no deck de Blue Eyes. Se conseguirmos descartar as pedras rápidas, vamos trazer Blue Eyes White Dragon de maneira fácil. Dark Magician também conseguimos trazer de maneira bastante fácil. Por isso, negamos todos, todos os monstros que o oponente controla, os efeitos. Pode não ser o melhor, pode não ser o pior. Muito, muito, muito na incerteza. Lá está, eu quando penso em negar efeitos, Breakthrough Skill dá para negar duas vezes. E normalmente basta negar ali, tipo, o primeiro monstro que o oponente teve a ativar. Tipo, tenta ativar. Lá está, negamos o primeiro do combo. Se for preciso, ele não comba. Isto aqui, negar todos os monstros, já não parece o melhor comparadamente. Lá está, quando já temos, por exemplo, uma carta com Breakthrough Skill. Mas, definitivamente, a carta mais interessante deste estrutural é aqui, Iban Eye Magician. Eu já falei com alguns jogadores. Se os Iban Magicians viessem, se viessem os dois Dark Magician, na altura ainda, quando Navigation não estava limitada a 3, e tipo, o Rod ou o Illusion of Dark Magic não estavam limitados a 2, ou o deck ficava mesmo, mesmo, quebrado. Já tivemos aí o Iban Illusion, agora temos aqui o Iban Eye Magician. Dois monstros nível 7 Magos para fazer este Arranque 7. 2.300 de ataque, 2.800 de defesa. Enquanto esta carta tem o material XYZ, podemos ativar magias rápidas ou armadilhas da nossa mão durante o turno do oponente, tirando, basicamente, o material desta carta na ativação. Muito, 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 Rod. Este é o XYZ para o turno 1. Se conseguirmos fazer este monstro turno 1, muito, muito, Rod. Gosto bastante, lá está. E lá está, vai ser interessante os mecanismos que vamos utilizar para conseguir fazer dois Spellcasters nível 7. Invocá-los turno 1 pode não ser a coisa mais fácil. Definitivamente pode não ser a coisa mais fácil. No máximo, estou a ver, em Dark Magician até conseguimos invocar um, utilizando, por exemplo, ali um... Aquela magia paga mil pontos de vida e invocamos um mago, ou assim. Agora dois, não sei. Cosmobrain, deve haver aí no deck. Cosmobrain que era utilizada mais em Blue Eyes, mas deve dar para utilizar aqui. Tudo bem. Se esta carta invocada por XYZ é destruída por batalha e enviada para o cemitério, ou se esta carta invocada por XYZ que nós controlamos é enviada para o cemitério por um efeito do oponente, podemos invocar um Dark Spellcaster da mão ou do deck. Depois podemos destruir uma carta no campo. Isto, se ainda tivermos o círculo, e o círculo poderá ser uma chave para até conseguir invocar este demonstrator no mundo, mano, nós trazemos o Dark Magician depois dele ser destruído, o Dark Magician é invocado, o círculo vai banir uma carta, com este efeito, vamos destruir mais uma carta no campo, fica demasiado bom, fica demasiado... Eu estou a imaginar aqui algumas coisas. Esta carta definitivamente é bastante, bastante nice, bastante interessante. Estou ansioso para ver o que é que os jogadores, Japinhas, Kof Kof, vão arranjar para fazer isto funcionar. Mas nomeadamente isto turno 1. Lá está. Se, mesmo se nós não formos, se nós formos turno 1, e simplesmente conseguimos setar uma navegação, e, por exemplo, ter círculo, navegação, já o Dark Magician na mão, conseguimos no turno do oponente, lá está, turno 2, banir ali a carta do oponente e tudo mais, e depois, se quisermos ainda mais controle, normalmente, quando fazemos esta jogada, vamos para o OTK, podemos fazer o outro Iban Illusion Magician, mas podemos jogar não é mesmo aqui o Iban Eye Magician, se tivermos aí, ali no grind, mas de certeza que haverá maneiras para o invocar aí, turno 1, vamos ver, depois tem aqui cartas normal e rara, que se calhar já vieram aí em alguns decks ou packs ou assim, que eu por acaso não tenho, temos várias outras cartas reprints, a última coisa que eu quero verificar, é então a skill, que está aqui para desbloquear, deve estar aqui nos specials, ok, basicamente, temos aqui os 3 yugis, é fazer 20 invocações, veem que eu ainda tenho aqui uma data de skills, por, por desbloquear, porque eu simplesmente não tive paciência, mas aqui, Master of Fusion, Paladin, retornamos um Dark Magician, ou uma magia armadilha, que contenha o nome Dark Magician, lá está no seu texto, e adicionamos, um Buster Blader, de fora do deck à mão, e setamos uma Polymerization, na nossa magia, na nossa zona de magias e armadilhas, ou seja, o Buster Blader, vem de fora do deck, mas a Polymerization não, ou seja, pelo menos, ter os Dark Magicians, e a Polymerization, deveríamos ter que ter no deck, agora, durante o turno que usarmos esta skill, só podemos invocar especialmente, um monstro, ou seja, vai ser o Dark Paladin, e durante, o próximo turno do oponente, não podemos invocar especialmente monstros, ou seja, não vamos poder utilizar, tipo, navegação, ou assim, isto já, isto só em si, já é um bocado mau, para o que é o jogo, ou para o que o Dark Magician quer fazer, para o que o deck de Dark Magician quer fazer, esta skill só vai, só pode ser utilizada duas vezes, não, uma vez por turno, e duas vezes por duelo, uma vez por turno, duas vezes por duelo, e a skill só vai ativar, se começarmos o duelo, com um deck com as seguintes condições, o deck não pode incluir, duas, cópias, da mesma, da mesma carta, exceto monstros, exceto monstros, Dark Spellcaster, ou seja, só podemos ter, tipo, três Dark Magician, não podemos ter, duas cópias, da mesma, da mesma carta, que é tipo, navegação, só podemos ter uma, Rod, só podemos ter um, não, Rod conta como Dark Spellcaster, navegação, só podemos ter uma, ok, que outras, que outras cartas, as outras cartas, é quase tudo one of, é tipo, Illusion Magic, a magia rápida, Dark Magic, até, que se quiserem, uma cópia, a Thousand Knives, do Dark Magician, e o resto, são os monstros, que utilizamos, essencialmente, duas cópias, se quiserem, um Eye of T-Miles, porque não, não, pera, esqueci, a segunda condição, é não podem haver, outros monstros fusão, que não seja, Dark Paladin, só, essa aí, então, matou, para mim, mata, mata, esta, mata esta skill, para a ideia, do que é, o Dark Magician, não, não haver monstros fusão, sem ser, o Dark Paladin, num extra deck, oh my, oh god, e mesmo, lá está, se não podemos ter, duas cópias, da mesma, da mesma carta, só podemos ter, uma Polymerization, porque isto, não está claro, se a Polymerization, vem de fora do deck, then, add one, one Buster Blader, from outside your deck, to your hand, and set one Polymerization, to your spell, and trap zone, isto, não é completamente claro, eu vou tentar, ver como é, que a skill funciona, mas, lá está, é uma skill própria, para ativar aqui, para fazer o Dark Paladin, porque a ideia, é o Dark Paladin, e, ainda assim, pronto, não deixa de ser mau, quem não tem, consegue ali, as navigation, consegue ali, o novo XYZ, coisas interessantes, e lá está, depois vamos ter, mais, suporte, na Selection Box, infelizmente, o Círculo, e a Aprendiz Illusion, mas, eu farei aí, review da Selection Box, no próximo vídeo, já sabem, deixem aí, as vossas opiniões, sobre o estrutural, sobre a skill, não parece, assim, o melhor, com as condições, que tem, pessoal, eu vejo no próximo vídeo, já sabem, deixem o gosto, se inscrevam, se partilhem, eu vejo, no review da Selection Box, até lá, fiquem bem, fui, tchau, tchau,